Capricha! É a nova dancinha que você vai aprender Joga o pezinho, bate a palminha, dá uma giradinha e começa a mexer Hipbola 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 Tududum, 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 tududum Hipbola 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 É muito bom Isso é o pique do esquembradeira, é só isso que eu digo pra você Joga o pezinho, bate a palminha, dá uma giradinha e começa a mexer Hipbola 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 Essa é a nova dancinha que você vai aprender Joga o pezinho, bate a palminha, dá uma giradinha e começa a mexer Hipbola 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 Tududum, 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 tududum Hipbola 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 É muito bom Esse é o pique do esquembradeira, é só isso que eu digo pra você Joga o pezinho, bate a palminha, dá uma giradinha e começa a mexer Hipbola 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 Tchau, tchau.